Pega o que quiser Nossa, essa música é muito foda Nossa, que música foda Ih, cara, é tudo drogado, mano Vou tentar não ser um noob máximo Perdido já Pra onde caralho Sei que isso aqui dá pra entrar, mas não sei como Calma Porra, não sei pra que lado que eu vou Só dei uma volta muito desnecessária Não, cara, se eu morrer aqui eu vou ficar muito bravo Quem é tu, cara de tatu? Ah, que legal Ah, não Não, 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 esquece No capítulo 2 Eu perdi a gravação do capítulo 1, mas no capítulo 1 eu morri 100 vezes 101 pra ser mais exato Meu Deus do céu Aí Velho, não Não, não, não Não, não, não Calma, não Só usar a cabeça Não, não, não Vamos mais de novo, cara Ah, velho Mano Mano, acho que não era pra eu estar vindo pra cá, cara Ai, vou dar a... Fala aí Agora fodeu Calma Tá, calma Se porque eu tô no capítulo... Porra, que eu uso essa porra Calma Não, tá Vamos lá Uj Huy Vou pegar no espelho E aí Whoa blah blah Whoa Doe Ho 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 Vellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellellell Agora eu tô normal. Ué, 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 tá. Nossa, mano, essa música é muito boa. Agora a fase ficou três vezes mais difícil. Calma, que eu tenho um death cheio de defensor. Entendeu, entendeu, entendeu. Entendeu, entendeu, entendeu. Entendeu também, entendeu, entendeu. Entendeu não. Entendeu porra nenhuma. Ui. Não. Quer saber. Não tenho tempo por esse não. Quer saber. Posso ser burro mas não tô cego. Eu esqueci desse pequeno detalhe. Agora eu tô preso. Agora eu vou ter que me matar. Não. Ui. Acho que eu vou morrer se eu volto pra... Não, tá. Falou, seu vagafilha da puta. Seu vagabundo. Cara, eu tenho que pegar aquele ali, véi. Não, tá. Isso aqui eu não sei como pego não. Até que tem que vir pra lá pegar o negócio que grudou na parede. Sobe. Nossa, o cara é muito gênio. Talvez eu tenha esquecido disso. Talvez eu seja um pouco idiota. Eu vou cortar essas partes que eu fico mandando que não ficou da puta. Calma. Aí. 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 aí aí. aí 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 e aí Ai Vem Vai tomar meu c... Calma Ai se as baga a bunda Mano, dá muito aboninho velho Eu vou te ver Eu vou te ver Ai, morri, 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 morri. Ah, legal. Eu não vou conseguir, não. Não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir não, não vou conseguir não... Ai velho que pressão mano... Ai coa de merda velho... Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso com a minha vida? Não! Eu preciso de suas outras armas. Não! Tem um bem mesmo! Eu vou matar tudo aí eu pego sua mãe e não tá com o que eu morando eu não fiz essa coisa não eu não eu não cara ninguém com o negócio de escalada o que é que eu sou assim é bom fazer vídeo de celeste porque eu tenho preso em uma hora em uma parte de todos cadastro aí me fodi ai me fodi o caralho eu vou afundar certinho do meu controle é isso afundar ah mano o tempo deve deixar e bora de água calma aí vai 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 calma é e 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 o Véio, cara, vai... Ai, mano, não tem Inter Dead Face, não, cara. Cadê o Wild Rift? Ah, não é em volta ainda, mano. Eu nunca pensei que tá aí, quer dizer... É. Ai, que legal. Ah, pelo menos eu não vou ter que fugir dele. Ele era pra ter desviado. Não, acabou o capítulo! Você tá de sacan... Só vou descansar quando acabar o capítulo, cara. Porra, tô conversando na... O cara tá pegando... Ah, não tô mais... Ai, que fofinhos, cara. Ai, cara... Ele vai morrer alguma hora. Certeza. Ah, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vê que aqui vai ser uma parte difícilzona. E que se eu... Ui, caí. Eu vou pra merda. Calma, essa porta... Cara... Porra, não. Eu quero... Eu quero me matar, deixa eu... Acabou? Ai, cara... Nossa... Eu acho que é muito bom pra gravar, porque... Porra, o som é muito antigo. Deu pra ficar uma boa hora. Olha aqui, dei tipo um capítulo, dá 50 minutos. Deu editando, dá... Cinco minutos. Nossa, esse capítulo me quebrou, velho. Quantas vezes eu morri nessa merda? Cara... 104 mortes, sacanagem também, né, velho. Porra... 173 mortes, tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.